da NetEye, uma satisfação estar aqui. O pessoal da organização pediu para dar um recado que as perguntas sejam feitas pelo Macadu, pelo aplicativo, e também que a palestra seja avaliada no final, pelo aplicativo também. Bom, antes de iniciar o assunto principal em si, eu queria compartilhar uma notícia com vocês. Por muito pouco eu tive que cancelar, quase tive que cancelar a palestra aqui hoje. Porque anteontem, dia 12, nasceu a minha filha, eu acabo de ser papai pela primeira vez, e estou muito feliz, muito orgulhoso com isso. Obrigado, obrigado. Eu sou fundador da NetEye, e vou contar um pouquinho da história, especialmente do Vale do Silício em seguida, mas também queria comentar que a NetEye foi fundada em 2004 e acabou de fazer 12 anos, dia 12 também. Então, eu achei incrível a coincidência dos 365 dias do ano. A minha filha foi nascer exatamente no dia do irmão mais velho. Então, vamos lá, vamos falar sobre o que a gente veio aqui. Bom, quando eu comecei a organizar essa palestra, comecei a colocar no papel todos os assuntos que eu gostaria de falar e todos os tópicos, principalmente, que eu aprendi lá e queria comentar para vocês nessa palestra. E aí começou a ficar uma zona, realmente, porque era muita coisa, comecei, vou fazer um mapa mental, vou organizar isso aqui. Eu percebi que era tudo, algumas coisas pertenciam a grupos, enfim, fui organizar a ideia. Então, o que a gente vai falar hoje são principalmente esses seis tópicos, vou me apresentar rapidamente, vou falar a estrutura do programa de aceleração, dar uma ideia de localização para vocês, de questões econômicas e políticas também, negócios e startups, é algo que eu vou aprofundar um pouco mais, que eu acho que vale a pena, ganha bastante, algumas diferenças culturais e histórias pessoais também. E, enfim, montei esse mapa mental e organizei nesses seis tópicos e, quando eu abri ele, ficou assim. Então, eu olhei para isso e pensei, é bastante coisa. Realmente, foi muito intenso e, por aqui, a gente pode perceber isso. E é um desafio colocar no tempo da palestra todos esses assuntos. Então, vai ser uma visão geral mesmo e, depois, no momento das perguntas, fiquem à vontade, a gente aprofunda os assuntos principais. Então, tá, quem é a Santini, o que é a NetEye? Eu sou formado em ciência da computação, depois com a MBA em gestão empresarial, formado em inglês e espanhol também, tudo isso pela Unicinus, uma universidade aqui da região, bem conceituada, bem... E também, obviamente, empreendedor. E a NetEye, a empresa que eu fundei em 2004, como eu comentei no início, 12 anos agora, a gente está sediado ali no Tecnocinus, que é o parque tecnológico da Unicinus. E é um parque também muito bem conceituado, ganhou o prêmio de melhor parque tecnológico do Brasil algumas vezes. E a gente desenvolve um produto também chamado NetEye, focado principalmente em segurança de informação e produtividade. Bom, vamos começar explicando, então, essa história do programa de aceleração. Na NetEye, a gente tem um foco de... voltado para a internacionalização. Então, o produto de EEE já está em mais línguas, já está no padrão internacional de qualidade. E, por conta disso, a gente se inscreveu num programa de internacionalização do SEBRAE. E a gente já vinha participando disso. Aí, em 2014, dentro desse programa, a gente... Vamos dizer assim, a cereja do bolo desse programa, que se colocava muitas qualificações e tudo mais, foi uma missão para o Vale do Silício. A gente foi para lá para passar uma semana. A NetEye mais sete empresas, oito empresas ao total. E aí foi, vamos dizer assim, meio que um tour. Vai em aceleradoras, vai nas grandes empresas, vai em universidades, entende como é que funciona a região. Essa foto da esquerda ali é na Plug & Play. É uma aceleradora bem conhecida lá. E, exatamente nesse momento da foto, e para essa menina, eu me lembro de ter feito uma pergunta, quando ela explicava das parcerias que os países fazem com a aceleradora, de mandar suas startups para lá. E eu perguntei, e o Brasil? O que tem do Brasil aqui? E ela falou, não, nunca teve nenhuma parceria com o Brasil, nunca foi enviado nenhuma startup para a aceleração aqui pelo, enfim, por instituições do governo e tudo mais. E, de certa forma, aqui na outra foto é o grupo de empresários que foi, em 2014. E, de certa forma, essa foi a semente para a aceleração que veio acontecer ano passado. Essa missão, a gente teve a sorte de a cúpula do Sebrae estar conosco. Então, nós, empresários, nos organizamos, ainda lá a gente conversou entre nós para organizar esse programa. Voltamos para o Brasil e nós organizamos e projetamos um programa de aceleração para ficar três meses no Vale, que era o que eles já faziam na Plug & Play. E aí a gente voltou, apresentou para a direção do Sebrae e conseguimos a aprovação. Então, a gente levantou dinheiro com o Sebrae para essa aceleração acontecer no ano seguinte. Bom, a gente foi acelerado na GSV, que está na foto da direita. Antes era Nest GSV, acabou mudando para GSV Labs. E ela fica em Redwood City. Eu vou, em seguida, mostrar um pouco das cidades. E aqui, na outra foto, é a mesa dos brasileiros dentro da aceleradora. Então, o programa foi formado as suas 12 semanas, os três meses, sendo as seis primeiras semanas de aprendizado, mais de aula mesmo, sendo um dia por semana, que a gente chamava de Out of the Building, que era ir para a rua e colocar em prática o que a gente aprendeu durante aquela semana. E as seis últimas semanas, elas foram mais para realmente pura prática. Essas oito empresas que eu comentei, cada uma tinha os seus objetivos lá. Então, usava os aprendizados e aplicava no seu negócio e tinha o objetivo de acelerar o seu próprio negócio. Então, como eu estava comentando, essas aulas das seis primeiras semanas, num formato que era bem particular mesmo, como a foto ali mostra, esses dois senhores aí foram professores e mentores da gente lá. O Rick Hesmussen, que é o que estava com o chimarrão na mão. Nós, como bons gaúchos, não podíamos deixar de levar o chimarrão. A gente deu um jeito de fazer churrasco lá também. E a gente fez até americano tomar chimarrão, como a gente vê aí. Esse, o Rick, esse careca, ele é um cara que conhece muito de todo o, vamos dizer assim, o ambiente de startup. No Vale, ele dá aula sobre aceleração, sobre startups, etc., no mundo todo. E ele é um mentor e ele é um empresário também. E eles chamam lá, como a gente tem a expressão que a gente vê nos filmes serial killer, serial entrepreneur. Então, um cara que tem um negócio atrás do outro, ele é investidor também. Então, só para dar uma noção do tipo de gente, de qualificação que a gente estava recebendo aula lá. E o outro da foto, que aqui está mais próximo, é o Nain Zafar. Ele é um cara que entende muito de marketing e de pesquisa de mercado. Aqui tem um dos livros que ele escreveu, ele é autor de vários livros. E a gente teve dois dias de aula com ele. E foi tão intenso que a gente entendeu, e isso foi consenso no grupo de empresários, que foi equivalente ao MBA inteiro. que a gente pudesse, sei lá, levar um ano, dois anos para aprender de... Enfim, necessário que seria para aprender o que a gente aprendeu em dois dias. Então, eu quero, ao longo da palestra, eu vou apresentar alguns livros e reforçar para quem é do mundo de startup, ou é empreendedor, ou pensa em ter um negócio. São bons livros para ler e que vai ensinar muito. Então, esse é um deles. Bom, indo para a parte de geolocalização, achei legal, apesar de ser um pouco bem conhecido onde é que é o vale e tudo mais, vocês podem ver aqui, não está tão boa, a projeção, mas tem a foto do estado da Califórnia inteira. Então, desde as linhas pontilhadas lá em cima, desce, e vem até aqui embaixo, onde está San Diego e Tijuana, famosa Tijuana, já no México, a fronteira ali. Então, isso é a Califórnia inteira. E se vocês perceberem, ali em São Francisco e São José, que são duas grandes cidades, tem duas estrelinhas. Entre aquelas duas estrelinhas é o Vale do Silício, basicamente. Aqui tem um zoom agora, então, entre São Francisco e São José, é mais ou menos uma faixa de terra de uns 80 quilômetros, não é muita coisa. As duas grandes cidades são realmente essas duas que eu acabei de comentar. E, no meio, a gente tem Palo Alto ali, que é um tamanho razoável, Mountain View, que é onde a gente estava morando, e tem uma estrelinha ali, abaixo de Palo Alto um pouquinho, tem uma estrelinha. Ali é Mountain View, e ali essa estrelinha é a casa onde a gente morava. E, enfim, Redwood City, São Mateu, várias pequenas cidades, são cidades pequenas mesmo, simples, cidades do interior. E aí, grande metrópole mesmo é ao norte de São Francisco e ao sul de São José. E agora dou um novo zoom. Mountain View, aqui a estrelinha onde a gente morava. E a outra estrelinha que está mais ali acima, na projeção, era a GSV, era a aceleradora. Então, a gente tinha uma distância para percorrer todo dia. E, bem no meio da cidade onde a gente morava e onde a gente trabalhava, está Palo Alto, que também é uma cidade bem conhecida. Vocês podem ver Stanford, uma universidade onde saíram muitos CEOs das grandes empresas que a gente conhece do Vale. E, ainda falando da localização e tudo mais, isso aqui é uma foto da casa onde a gente morava. Então, quero dar uma noção para vocês também do custo de vida lá, como é que é. Como todos sabem, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, com maior PIB também. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos. E o Vale do Silício é o lugar mais caro da Califórnia. Então, vocês começam a ter uma noção. Essa casa aqui, a gente pagava R$ 25 mil de aluguel mensal. Respirar é caro no Vale do Silício. Tudo é caro lá. Claro, é um local inflacionado pela quantidade de dinheiro que rola lá. Então, foi um dos desafios a serem enfrentados. A gente acabou dividindo essa casa entre sete pessoas. Então, tem uma questão de passar por uma experiência assim, fazer uma viagem desse jeito. Ela é muito mais do que relacionada ao negócio ou ao aprendizado. A experiência toda é incrível, porque a gente está acostumado com a nossa rotina aqui, com a nossa família, com os amigos. Enfim, tudo funciona. Aí, vocês se imaginem saindo disso, indo para um país diferente, para uma cidade que vocês não conhecem, com uma outra língua, com uma outra cultura, e morar com pessoas que vocês não estão acostumados. Eu morava lá com os outros empresários. A maioria eu já conhecia de eventos como esse. Nada de muito próximo. E a gente passa a dividir uma casa entre sete pessoas. Então, vai desde aí. A questão de fazer compra, no início a gente alinhou. Olha, a gente vai fazer junto, dividimos a conta e está feito. Isso durou uma semana. Não funcionava mais. Não, mas você está comendo mais iogurte. Você está consumindo mais ou menos. Isso não está justo. Ah, vocês bebem cerveja. Eu não bebo. E aí vai. Sem falar na limpeza da casa, nas coisas normais do dia a dia, que aqui a gente tem tudo resolvido, lá a gente combinou. Sujou, limpou. Tirou, guardou. Quem disse que funcionava? Não funcionava. Aí a gente acabou elegendo um escravo do dia. Cada um era responsável por suas coisas, mas tinha coisas que eram, por exemplo, tirar o lixo. Todo mundo gerou lixo do banheiro, da cozinha. Tipo, aí o escravo do dia que fazia. A gente revezava o escravo do dia. Só para contar algumas histórias. E outra, eu notei ali, caciques. Aqui, dentro da empresa de cada um, cada uma das pessoas que estavam lá são chefes. Então, dentro das suas empresas tudo funciona, mas bota sete caciques para morar juntos. Ninguém queria dar muito braço a torcer. Então, tinha vários desafios para serem resolvidos, até de coisas mais simples e mais banais. Eu falei do custo de vida. Então, esse aqui era o meu principal meio de transporte. Eu comprei essa bike por 90 dólares no Walmart. Tranquilo, já vinha andando lá do mercado. Fora a bike, o trem, aquela distância entre Mountain View e Redwood City. A gente fazia de trem, o Caltrain, esse aqui. E a outra foto mostra um vagão de bicicletas. Então, tem um vagão para bicicletas. Na verdade, tinha dois, um em cada ponto do trem. E, se vocês perceberem, elas têm umas etiquetinhas amarelas. Naquela etiqueta, a gente anota que estação a gente vai descer para que a pessoa não coloque a bicicleta em cima da tua, se ela vai... Aliás, que tu não coloque a bicicleta em cima da bicicleta de uma pessoa, que vai descer antes. Então, toda uma questão de educação também, e que funcionava muito bem. Beleza, vamos falar. Vamos começar a falar de negócio, realmente, startups. Quem é que aqui já ouviu falar desse livro, The Lean Startup? Ou a empresa enxuta, se não me engano, em português? Quem de vocês já leu? Show. Temos dois que leram, pela minha contagem. Quem de vocês aplica ou aplicou os ensinamentos? Aê, parabéns. Sabe por que eu estou perguntando isso, gente? Bom, o Lean Startup, ele ensina um monte de conceitos que ajudam a gente a levar uma ideia que a gente tem a um negócio, transformar isso num negócio. E, apesar de a gente ter o livro disponível para a gente aqui, a gente poderia comprar na banca, ou digitalmente, ler, aplicar e tudo mais. Mas viver isso na prática é outra história. Realizar isso no dia a dia é outra coisa. Então, o que a gente passou lá nesses três meses, a gente teve a oportunidade de ver isso acontecendo e de praticar isso durante os três meses. E, indo na linha, algumas coisas que eu vou contar também tem... Eu quero fazer o paralelo das diferenças culturais de como a gente pensa aqui e como eles pensam lá. Muitas vezes a gente tem uma grande ideia. Uma ideia que a gente acha que vai nos deixar ricos, vai ser um grande produto, vai ser um sucesso. O que a gente faz? A gente guarda as sete chaves. A gente pensa, bative a ideia da minha vida. Eu não vou contar para ninguém, porque, se eu sair contando para todo mundo, imagina, eu chego agora e conto a minha ideia para todos vocês. Eu vou imaginar que alguém de vocês vai pegar essa ideia e vai implementar, e quem vai ficar rico é aquela pessoa e não eu. Eles fazem exatamente o contrário lá. Eles compartilham a ideia. E por que a gente compartilha a ideia, ou eles compartilham a ideia? Porque, com isso, a gente pega feedback. A gente recebe das pessoas pontos de vista que a gente não tinha percebido. A gente detecta as falhas na ideia. A gente valida ela. Então, eles fazem muito isso lá. Ah, e outra questão importante, ligada a investimento, que é um tópico que eu vou falar em seguida, e que tem a ver com essa questão cultural, de compartilhar ou segurar uma ideia. Os investidores lá, eles dizem o seguinte. Ideias têm os montes. A ideia em si, ela vale um dólar. O que vale um milhão de dólares é a tua capacidade de implementá-la. Então, tentando explicar todo esse processo. Então, você tem uma ideia. Como eu falei, se compartilha, se evolui essa ideia, se valida essa ideia. e depois a gente começa uma startup. Então, dentro de começar uma startup, buscar um co-founders, buscar gente para trabalhar nessa ideia, registrar a empresa e já deixar reservado, eles têm essa cultura lá também, cotas para os funcionários. Ou seja, quando a gente tem uma ideia e não tem recurso, e normalmente começa assim, vai da habilidade de quem começou, do CEO, de chamar a gente, convencer a gente, apresentar a sua ideia e convencer a gente a vir trabalhar com ele por um sonho e não por dinheiro. Não naquele momento, pelo menos, por dinheiro. Chamar a gente para que acredite naquilo e entre no risco também de implementar e ganhar lá na frente. Ou talvez não. Então, dentro dessa mentalidade, eles já deixam... Claro, o co-founder vai ter cotas divididas entre o fundador, co-founder, etc. Mas os primeiros funcionários vão ter reserva de cotas para eles também. E aí, é a motivação deles darem o sangue pela empresa para ali na frente colherem. Depois, se constrói um MVP, que é um produto mínimo viável, e se vai buscar investimento. Como esses últimos dois assuntos são um pouco mais complexos, eu vou explicar nos próximos slides. o que é a história do MVP? Então, a partir do momento que a gente teve a ideia, a gente faz um produto que a gente possa mostrar para os demais, mostrar para o mercado. Também, um pouco ao contrário do que a gente pensa aqui, muitas vezes, a gente tenta fazer o melhor produto possível, e isso exige energia, e energia exige recursos, antes de levar e mostrar para um possível cliente, ou mostrar para o mercado. A gente quer ter o melhor possível para ir lá e mostrar. Só que, muitas vezes, a gente faz isso e vai chegar no momento de mostrar, eu quero, legal, mas eu queria algo totalmente diferente. Então, às vezes, o mercado não vai aceitar daquela forma que vocês projetaram. E se isso, sei lá, para a gente chegar nesse produto ideal demorou seis meses, aí é só fazer as contas, de quanto se investiu. Então, quanto antes falir, se tiver que falir, ou pivotar, como eles chamam lá, melhor. Então, se faz o produto mínimo viável, se mostra, pivota, significa, tem o Robert da OutSource Brasil, foi uma das pessoas que organizou a nossa agenda lá, ele traduzia pivotar como dar um cavalinho de pau na pista. Tipo, você está indo em uma direção, dá um cavalinho de pau e passa aí naquela, porque você percebeu quando conversou com o mercado que a necessidade era um pouco diferente. Então, se precisar, vai de novo, cria um novo MVP ou só faz ajustes no produto, porque sempre que levar para o mercado vai ter alguma coisa a ser ajustada. E aí, lança uma versão beta, por exemplo, e começa a buscar tração, que eu chamo de tração, ou seja, volume, gente usando. Usuar, se é um aplicativo, se é B2C, se é para o cliente final, volume, ter gente, ter gente, ter gente, é o que importa para depois buscar investimento, porque isso que vai ser, é uma das coisas que vão ser avaliadas. Ou, se não, não dê outra ação, joga fora, desiste. E se for para desistir, que desista o quanto antes, pelo que a gente já falou, da questão do investimento. E aí, essa questão de investimento é interessante, eu achei melhor criar esse ciclo aqui, para explicar o ciclo virtuoso que tem lá, porque tem muito dinheiro no Vale, já explico. Bom, a gente parte do princípio que tem muito dinheiro lá. Então, os CEOs do mundo todo são atraídos. pela região, pelo Vale do Silício, para levar a sua ideia para lá, para conseguir investimento. Então, pessoas brilhantes estão lá, muito bem qualificadas, e CEOs vão para lá também, ou já estão lá. Eu aproveito para fazer um parênteses na parte de pessoas qualificadas, para dizer, depois de ter morado esses três meses lá, que a gente aqui, e um evento como o FIS lhe mostra isso, não deve nada tecnicamente para eles. A gente tem tanto conhecimento quanto. A gente tem muita capacidade, muitas vezes melhor. Faltam outras coisas aqui para a gente ter gigantes como eles criam lá, que tem a ver com questões econômicas, políticas, etc. Mas, em termos de qualificação técnica, estamos no mesmo nível. Tem os meetups que acontecem lá, que eu vou falar daqui a pouquinho, que ajudam também a disseminar isso, mas estamos no mesmo nível. Bom, mas voltando para o ciclo. Então, o pessoal vai para lá, geram MVPs, os que dão certo recebem investimento, crescem exponencialmente, alguns, é o que eles buscam lá, crescer exponencialmente. São comprados por outras empresas, são adquiridos, a gente tem visto muito isso, esse mercado de aquisição. E os caras, que eram CEOs que tinham uma ideia da startup, agora estão ricos, eles encheram o dinheiro de bolsa. O que eles fazem? Se tornam investidores. No vale. E aí fica. Então, a região já é forte e vai se tornando sempre cada vez mais forte. Outra questão é que o mercado de investimento lá é tão maduro que se criou uma série de ferramentas para se chegar nos investidores. O que acontece? Eu acho que dá para fazer a seguinte comparação. Os investidores são tão abordados lá e tem tanta gente buscando investimento lá que eles começaram a criar filtros para abrir espaço na agenda deles. Então, como aquelas, daqui a pouco, aquela mulher bonita que é abordada o tempo todo por um monte de cara numa balada, por exemplo, ela cria filtros e não fala com qualquer um. Os investidores da mesma forma. sabe? Então, o que aconteceu é que ganhar um tempo de investidor é difícil, apesar de ter muito investidor lá e muito dinheiro. E aí, eu vou explicar em seguida as ferramentas que foram criadas para a gente conseguir chegar nos investidores. Mas, a partir do momento que a gente está buscando investimento, aonde a gente vai buscar? Então, tem o que eles chamam de três Fs, que é Family, Friends and Fools. É isso mesmo, até porque muitas dessas ideias ficam pelo caminho e a grande maioria das vezes esse dinheiro não volta. Então, cai no full ali. Depois, um segundo estágio é dinheiro anjo e seed money, semente. E aí, já um pouco mais avançado, conforme vai crescendo a empresa, vai para os VCs. E aí, esses VCs têm round 1, 2, 3, pode ter X rounds, até ir dando tudo certo, como algumas gigantes, até ir para o IPO, para colocar as ações na bolsa e se tornar uma empresa pública. Então, tem todo um caminho mais ou menos pré-definido para chegar nesse ponto. Como? Como a gente consegue investimento? Então, isso que eu estava comentando das ferramentas. normalmente, a gente faz um plano de negócio no início, para a nossa empresa, para tentar vislumbrar como é que vai ser. Ou, pelo menos, um sumário executivo. Um plano de negócios, às vezes, é um documento com 10, 15, 20 páginas, tranquilamente, porque a ideia é que você explique ali o teu negócio, por que ele é bom, por que você é melhor que a concorrência, quanto você vai vender, como é que você vai chegar nos teus clientes, como é que você vai fazer o marketing. Enfim, por que você, como empresário, é qualificado? Tudo, tudo vai no plano de negócio. Lá, você tem que fazer isso em uma página, chama One Pager. Então, o que acontece? A primeira coisa é mandar o One Pager para o possível investidor ou para a empresa de investimento, porque com o One Pager, eles vão gastar dois, três minutos do tempo deles. Se o One Pager for bom, talvez você consiga fazer um pitch para eles, o Elevator Pitch, você já ouviram falar com certeza. e aí, nossa, você tem três minutos. Às vezes, dependendo do evento ou como for, você faz um pitch de cinco minutos, mas dois, três minutos é o mais padrão. E aí, um pitch, normalmente, se usa slide e tudo mais. Então, tem um pouco mais de tempo. Então, para que serve o One Pager para você ser convincente o suficiente para aquele investidor te dar mais tempo. Daqui a pouco, depois do pitch, combina uma conversa com o cara de meia hora, de uma hora. E aí, você percebe que tem um funil implícito. Muita gente vai caindo fora, não é do interesse. Às vezes, o meu negócio, o negócio de alguém aqui, não é interessante para um perfil de investidor, mas o outro é interessante, porque o cara já tem conhecidos naquele ramo. Sei lá, área da alimentação, área de hospedagem, enfim. Então, essa seria uma grande segunda ferramenta. Mentorias, buscar mentorias. Existem, como o Rick Hasmussen, que eu mostrei no início, e o Nain Zafar, eles são mentores lá também. Então, esses mentores, além de ajudar a empresa a entrar nos trilhos, eles também te apresentam para investidores, são bem conectados lá. E mentoria é uma coisa muito comum. As pessoas bem-sucedidas lá se tornam mentores. E, obviamente, que eles não fazem isso de graça. Nada é de graça no Vale do Silício, como eu falei no início, é muito caro. Um mentor, é normal que ele faça a mentoria para a tua empresa, para a tua startup, em troca de 2% ou 3% de cotas da tua empresa. Tudo é uma troca. Tudo é uma troca. As aceleradoras, como a GSV, que a gente ficou, tem várias outras, a Plug & Play, que eu mostrei no início a foto das bandeiras dos países, elas, obviamente, aceleram as empresas e elas fazem um processo de seleção para ver que empresas que elas querem receber lá. E, esse processo de seleção, tu vai fazer pitch, etc. E, nessas que passam, muitas vezes, elas botam dinheiro. A aceleradora bota 50 mil, 100 mil dólares, tranquilamente, só para tu levar a tua ideia lá para dentro. E aí, tu trabalha lá dentro e eles começam a te ajudar com questões, muitas vezes, que não são ligadas à parte técnica. Tipo, tu está desenvolvendo o produto, mas deixa aqui ver marketing para ti, deixa aqui te dar um apoio jurídico, deixa te apresentar para investidores, etc. Então, as aceleradoras funcionam para isso, principalmente. E pitch contest. Então, é um concurso de pits. Muitas vezes, a maioria das vezes, é papel das aceleradoras fazer isso. O que eles fazem? Eles enchem uma sala exatamente como essa de investidores. Então, dezenas, às vezes, centenas de investidores sentam na plateia, eles fazem um evento, e aqui, vem aqui para cima, sei lá, 10 empresas, 15 empresas fazer o seu pitch. E aí, numa, num pitch, está apresentando para um monte de investidor e aí, enfim, o resto, vocês já sabem. Para que se busca investimento? Escala. Eles são obcecados por escala. Só interessa para eles, para os investidores no Vale, empresas que estão dispostas a gerar um negócio que vai ser escalável. Ok, se alguém quer ter um negócio que não é. Tudo bem, vai dar dinheiro, daqui a pouco vai dar para sustentar a família, tranquilo, mas não vai receber investimento lá, não é o que eles buscam. O investidor lá, ele busca retirar pelo menos 10 vezes o que ele investiu, literalmente. Antigamente, aquela história do boom da internet e tudo mais, eles queriam ver esse dinheiro voltar entre um e dois anos. Hoje, depois dessa, vamos dizer assim, desse boom e com tudo um pouco mais estável, é razoável quatro a cinco anos uma expectativa de retorno do investimento. mas o que eles buscam é isso, é dez vezes. Claro, eles vão investir também em dez empresas, umas seis ou sete vão dar errado, umas duas vão ficar ali empatando e uma ou duas vai estourar e é nessa que eles vão ganhar dinheiro. É o jogo, é como é o mercado lá, é bom para ambos os lados. Os meetups que eu comentei antes é muito legal, eu vou explicar para vocês. Como eu comentei, a gente estava morando em Mountain View, que além de ser o headquarter, além de ser a matriz do Google, é do LinkedIn também. E aqui a gente foi num meetup no LinkedIn. O que é meetup? São encontros, normalmente, onde alguém promove, ou uma comunidade ou alguma empresa para se discutir algo. Se oferece comida e bebida, então, fica atrativo. Tem um aplicativo chamado Meetup, o mesmo nome, que se usa muito lá. Ele está aqui no Brasil também, mas eu percebi que pouco se usa aqui. e esses encontros, e como foi esse no LinkedIn, eles servem muitas vezes para discutir ou questões técnicas, nesse caso, era uma questão técnica, de problemas que eles têm que resolver que muitas vezes não foram resolvidos em lugar nenhum do mundo. Tipo, não tem como ir para o Google procurar como é que resolve, no caso aqui do LinkedIn, eles precisavam, sei lá, armazenar três meses de log de acesso ao site do LinkedIn pelos usuários e cada dia dava 10 terabytes de dados, uma coisa assim. Eles estavam usando Elastic para isso, enfim, mas o que acontece? O Meetup chama a galera, aí se reúne aqui o funcionário do LinkedIn está explicando do que eles estão enfrentando, ou seja, se compartilha, que nem eu falei da ideia no início, de se compartilhar a ideia, se compartilha os problemas. Tipo, às vezes a gente pensa, uma empresa conceituada vai vir aqui e falar dos seus problemas, tipo, abrir para o público, abrir para todo mundo. Sim, é o que eles fazem e isso acaba atraindo gente, enfim, da área de programação, desenvolvimento, é um lugar que se encontra investidores, muitas vezes, é um lugar bom para encontrar co-founders, se está pensando em iniciar uma startup e está procurando um parceiro, e é um tipo de evento muito bom para networking também. Então, a gente realmente e literalmente encontra pessoas de todas as grandes lá, Cisco, Apple, Facebook, Google, começa a conversar assim, num círculo, enfim, eu sou do Google, não sei o que. e a história do pitch aparece nesses meetups também, porque o pitch de três minutos que eu falei com slide e tudo mais, que é algo bem estruturado, ele é feito pelas pessoas o tempo todo nessas rodinhas. daqui a pouco, tem cinco pessoas conversando aqui, chega alguém, se apresenta, Oi, tudo bem? Eu sou fulano e faço tal coisa, o que vocês fazem? Daí, as pessoas falam o que fazem, daqui a pouco, não interessa, não tem nada a ver com o negócio dele. ele, show, prazer, ele sai, vai para outra rodinha e se apresenta e a gente é incentivado a fazer isso lá, porque é isso que gera. Como é que eu vou encontrar um co-founder? Como é que eu vou encontrar um investidor? Então, tu pratica isso o tempo todo. Então, os meetups são encontros muito bons para discutir questões técnicas e são muito bons para networking também. Tem que ter essa cara de pau que a gente não está acostumado. Eu sou tímido, é difícil para mim estar aqui em cima conversando com vocês agora. E a gente foi incentivado lá a deixar isso de lado. Tem até uma pessoa que eu conheci lá chamada Michelle Messina, eu vou falar dela em seguida também, ela é autora de um livro. Eu comentei isso para ela, pô, é difícil fazer isso. Ela, de brincadeira, chegou para mim e falou assim, tipo assim, vou te contar um segredo, é difícil para a gente também, sabe? Mas eles fazem, porque isso gera negócio. O que interessa para eles não é o meio, é o fim, é aqui, é dinheiro. Outra questão de diferença cultural que eu achei muito interessante. Nós, a gente começa uma empresa, a gente aposta naquilo, bota dinheiro, envolve pessoas e fale, e não dá certo, e quebra. e a gente faz isso de novo e quebra de novo, a gente faz isso de novo e quebra de novo. Pô, tu é rotulado como um fracassado, um falido, enfim, não teve sucesso. Lá, eles conseguem considerar o cara exatamente o oposto. Quem já fez isso, já passou por isso, não vai cometer os mesmos erros que já cometeu e, teoricamente, ou estatisticamente, está mais próximo do acerto do que quem nunca tentou. Sabe? Então, isso foi algo que eu fiquei, assim, impressionado também. Achei que uma diferença bem grande. The Dharma Coffee. É uma cafeteria lá. Quem assistiu Lost vai lembrar da referência. Cafeterias lá no Vale são lugares onde se trabalha, onde se vai com o note e se passa o dia. claro, consome, mas tem uma estrutura ótima de mesa e tudo mais, internet. Se tu vai sentindo em uma cafeteria e para para prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor, é gente fazendo pitch, é gente falando com o investidor, é gente falando com possíveis parceiros. É negócio acontecendo o tempo todo. E essa aqui, The Dharma Coffee, era perto de casa, lá em Mountain View. e é um lugar que eu acabei e fui uma vez, gostei, acabei escolhendo para ir e voltar e meia lá, era mais tranquilo. E teve um encontro, não é a melhor palavra, mas enfim, uma reunião, aliás, que eu marquei nesse lugar com uma pessoa que conheci pela internet. tem um site chamado Founder Dating. É para reunir pessoas que estão pensando em ter uma empresa ou estão buscando cofundadores. Então, é parecido com o LinkedIn, ele até bem, ele busca informações do LinkedIn e tu coloca lá o que está buscando, enfim, pessoas se comunicam e através desse site eu encontrei uma pessoa nessa cafeteria. A reunião foi bem, foi legal. No final, quando eu fui pagar, o cara que tinha me atendido e servido meu café, ele falou assim, ah, tu trabalha com TI, com segurança de informação e tudo mais? Eu, sim. Ele, acabei escutando a tua conversa com ela e tal e achei muito interessante o que vocês fazem. Daí, eu expliquei um pouco melhor e ele falou, eu trabalho com tecnologia também. Eu trabalho, eu trabalhava na VMware e eu só estou aqui hoje porque o café é da minha amiga e faltou um funcionário e eu vim dar uma mão para ela. Então, ele não era funcionário do café. E aí, ele falou, olha, o que tu faz? Daí, eu expliquei rapidamente o que eu fazia. Ele falou, olha, o que tu faz? Eu acho que o meu ex-chefe pode se interessar. A gente trocou o cartão, ele me apresentou por e-mail para o chefe dele. Eu troquei o e-mail com o cara, marquei um encontro com esse cara, ele trabalhava na Intel. A gente voltou, se encontrou ali nessa cafeteria mesmo, mostrei o meu negócio. Aí, no dia seguinte, isso era a última semana que eu estava no Vale já. Aí, ele, pô, eu tenho que mostrar para o meu técnico e tal. Daí, a gente marcou de novo, no dia seguinte, se encontrou de novo e aí apresentei, aí cheguei ao ponto de mostrar o produto, dar toda uma noção do que a gente fazia. E aí acabou, enfim, no dia seguinte era a nossa formatura e depois a gente continuou, aí eu tive que voltar para o Brasil, a gente continuou as conversas depois, remoto, né? mas esse é o tipo de coisa que acontece em uma cafeteria, sabe? Enfim, acho que é uma história bem interessante e isso acabou indo para um livro. Essa Michelle Messina, que eu comentei antes, ela é autora, é uma empreendedora lá também, ela viaja o mundo todo e ela é autora desse livro que acabou de ser lançado, The Cold in Silicon Valley, que eu recomendo muito quem pensa em ir para lá ou pensa em conhecer o Vale do Silício, isso aqui vai dar toda a noção de como as coisas funcionam lá. E eu tive a honra de ser convidado por ela para ser entrevistado para dar a minha perspectiva do Vale do Silício depois de ter morado três meses lá. E essa história que eu acabei de contar para vocês da cafeteria acabou indo para o livro, né? está aqui, é um livro que dá essa noção muito boa de como as coisas funcionam e a perspectiva brasileira sobre o Vale do Silício que está no livro fui eu que dei, enfim, então foi uma honra, né? Achei muito legal, está vendendo super bem e é lido no mundo todo. Enfim, agora contando algumas coisas da... questões pessoais, como a gente morava em Mountain View, era muito frequente ver esse carro andando pelas ruas, que é o carro autônomo do Google, então esse dia ele passou do lado do carro que a gente estava, daí eu tirei uma foto. A questão de eventos, né? Ah, isso fez lembrar, eu acabei não comentando, os meetups que eu expliquei antes, eles acontecem literalmente dezenas por dia todos os dias. Então, se alguém for visitar o Vale do Silício para conhecer, enfim, em tudo lá, reserva alguns dias para ficar, para se dedicar e ver na hora lá, escolher na hora para ir em meetups. Com esse aplicativo vai ter tudo. Porque, às vezes, o pessoal se programa para ir, ah, vou visitar o Google, vou visitar o Facebook, vou visitar a Apple, sei lá, e vou visitar São Francisco e vou voltar embora. Não, reserva uns dois dias, se puder, para isso, que é isso que vai dar a experiência real de como as pessoas, vamos dizer assim, funcionam lá, os meetups. não, só um pouquinho. Sobre os eventos, também, obviamente, acontecem lá, então, ali na foto da, eu estou falando da direita, mas é a minha direita para vocês, é a esquerda, então, na foto da esquerda, é o Moscone Center, que é onde acontece a WWDC, da Apple, onde acontece a RSA, que é o evento de segurança, que a outra foto é da RSA. essa outra foto aqui é do Moscone Center também, na parte interna, então, é gigante, e também, os eventos estão, o tempo todo acontecendo lá, é questão de estar lá, se inscrever para participar. Esse aqui, foi um dos poucos finais de semana de lazer, durante os três meses, a gente foi para Iosemet, esse parque que é, ali na, ao norte da Califórnia, é incrível, e, não, infelizmente, o tempo não me permite contar muito do que aconteceu aqui, porque, valeria gastar alguns minutos, mas, só para citar, esses containers ali, eles são feitos para a gente deixar, a gente posou lá, aquilo ali é tipo uma barraca, a gente botou uns colchonetes, assim, que a gente alugou lá, e posamos lá, e esses containers são para botar comida, desdorante, água, qualquer coisa, que não pode ficar dentro da barraca, porque, senão, os ursos vêm e entram atrás disso, tipo, é um parque que tem muito urso, então, e é muito visitado, é muito bonito, tem imagens lindas, e o, a Apple usou o nome do parque para um dos sistemas operacionais dela, recente, para quem usa Mac, deve conhecer. Bom, sobre os meetups, quando chegou no final do período de 12 semanas, foi a nossa vez de promover um meetup, os brasileiros que estavam lá promover um meetup, então, aquele ali é o cartazinho que foi feito de convite, e aqui na outra foto é o meetup que a gente promoveu no final, como, enfim, evento de celebração depois do tempo de aceleração. Então, enfim, como eu falei, comida, bebida, se reúne as pessoas envolvidas. aqui a gente, já no final também, fez uma pequena cerimônia de formatura, eu acabei sendo convidado de última hora, convidado barra, não tem escolha, de última hora para ser o orador da turma, então, acabei improvisando um discurso ali, e depois aqui a foto de todos os empreendedores, o pessoal do Sebrae participou na primeira semana e na última, então, estava aí na formatura. E aqui, nessa foto do grupo aqui, que está alguns empresários e o pessoal da GSV, da aceleradora, o interessante dela está relativamente oculto. Se vocês perceberem, atrás do pessoal tem uma bicicleta. É aquela minha bicicleta, eu ia trabalhar com ela, botava no trem, tal, como eu falei, e deixava a escorada na parede ali perto da mesa onde a gente trabalhava. E entre o Bob, que é americano, mas gostava do Brasil, por isso está com a camisa do Brasil, e a Glória, que está do lado dele, tem um pedacinho branco ali, foi um cartaz que eu tinha feito para botar a minha bicicleta à venda. Então, eu colei na parede e disse, essa bicicleta está à venda, 50 dólares. E aí, na última semana, isso aí passou, não tinha vendido. No último dia, eu fui dar tchau para o pessoal da GSV, vendi a bicicleta. Então, eu fui o primeiro empresário dessa aceleração a faturar em dólar nos Estados Unidos. E a conclusão, uma frase que eu ouvi muito lá, é isso, go big or go home. Obrigado. Aplausos. 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 Vocês vão buscar as perguntas por aqui ou passo a palavra para o pessoal? Tá. Bom, gente, quem tem pergunta, então, por favor. Como é que era o processo de visitação nas grandes empresas? O que vocês viam e com quem vocês falavam sobre o quê? Perfeito. Na missão que a gente fez em 2014, que eu comentei lá no início, a gente conseguiu ter uma agenda com as empresas, porque foi preparado antes. em 2015, a gente já percebeu que isso estava mais difícil. E não era o objetivo em 2015, realmente isso aconteceu muito pouco. Mas o que eu percebi quando eu estava lá é que isso está cada vez ficando mais difícil. Imagina, tu na tua empresa, enfim, cada um de nós, a gente está trabalhando, daqui a pouco eu venho, é interrompido porque tem um grupo de pessoas visitando. E agora, é o Vale do Silício, então, o mundo inteiro quer visitar. Então, está acontecendo, está ficando muito frequente, o tempo todo tem uma missão, tem um grupo de pessoas visitando, do Brasil, da China, sei lá de onde, e está ficando mais difícil, o pessoal está ficando resistente. Então, tem que ter muito bons contatos, tem que ter, de preferência, alguém que mora lá, uma empresa que trabalha com isso para conseguir abrir a agenda, porque senão, não abre. A pergunta é o seguinte, qual foi a maior dificuldade, além do alto custo, de viver lá no Vale, e a outra é assim, nesse período que você esteve lá, qual foi a vivência do software livre, do Linux, nessas empresas que tu visitaste ali, é bastante, é forte, é marcante? Bom, sobre o software livre, ele, a Califórnia, especialmente, é uma região que eles são adeptos, vamos dizer assim, ferrenhamente, a Mac. é incrível, é difícil tu não ver alguém utilizando o Mac. Então, por incrível que pareça, na região, eu não diria que é algo mais forte. Talvez pela questão até financeira, do custo de vida, como a gente falou. Mas, aí claro, dentro das grandes empresas que se usa, que nem lá no LinkedIn, aquele meetup que eu falei, estavam usando Elastic para resolver aquele problema, ou tentar resolver. então tem, mas aparece quando começa a entrar, tipo, vê em detalhes como as coisas funcionam, está em contato com as pessoas que trabalham dentro das empresas e começa a perceber. Mas, eu diria que poderia ser melhor. Vamos responder aqui as perguntas do aplicativo, do Rodrigo, que gera negócios para a minha empresa. o tempo está estourando, vou responder só essa, então. Bom, primeiro é importante esclarecer que conseguir investimento lá, ou gerar negócios lá, é utopia, pensar que isso pode acontecer em três meses. Não acontece, tem que estar estabelecido lá, para alguém investir em ti, a empresa tem que estar incorporada lá. já tem, como eu falei antes, os investidores são muito assediados. Eles não vão botar dinheiro numa empresa que está incorporada no Brasil, ainda mais o cenário econômico do Brasil. Então, tem que estar lá, tem que estar morando lá, tem que botar dinheiro lá para conseguir visto, é algo um pouco, tem que ir disposto para ficar. Aí dá para começar a viabilizar isso. No Brasil, sim, gerou parcerias, gerou negócios, eu tive, eu recebi um investimento na empresa, acabei um pouco usando desses conhecimentos, fazendo apresentações e organizando, enfim, as coisas de forma que eu apresentei para algumas pessoas, acabei recebendo investimento na minha empresa depois da aceleração, do final do ano passado. Bom, depois eu fico à disposição para responder as demais perguntas por e-mail ou pelo aplicativo ou pessoalmente. Muito obrigado de novo.